Mix Bora começar assim Iago Iago Sobra aquecer Vamos começar Iago Alvinha ta com calor Sei que você ta com sede Vou passar, vou passar Com a chequinha no cacete Vou passar, vou passar Com a chequinha no cacete Vou passar, vou passar Cheio de novinha querendo me dar Cheio de novinha querendo me dar Bora meu jibissu Você, você, você tá Tá cheio de novinha querendo me dar E a galera invadindo em massa o portal do A.O. Que você ta, você, você, você Pra curtir a revoada dos Cris Iago Mix e da Fênix do Marajão Tchaca, 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 tchaca Tchaca, tchaca, tchaca A Fênix do Marajão Tchaca, 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 t Hoje no apoio do Boca dos Fogos, vamos explodir tudo! Hoje em dia a gente se encontrar com uma menina que não trabalha no jogo Meu parceiro com o piloto aqui no ladinho, vai lá com o piloto! Pedindo fix pros caras que é bimbo A senhora é quem ela vem sentado, sentado, sentado Se tu tá aqui, quem tá lá? Se tu tá aqui, deixa de ser busta, tuas moleca vão levar Deixa de ser busta, tuas moleca vão levar Deixa de ser busta, tuas moleca vão levar Se tu tá aqui, quem tá lá? Se tu tá aqui, quem tá lá? Eu quero ouvir vocês comigo assim! Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Levaram, 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 levaram a moleca do irmão E na moral mesmo, quem é que tá solteiro, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver Quem não tem hora pra chegar em casa, bota a mãozinha pra cima E vai dançando, vai dançando que o Iago chegou Eu vou dançar de lado Fala meu parceiro Henrique, um abraço pra você, meu irmão Alô, Augusto! Eu era feio e ninguém me queria Só me dava se eu desse Melissa Eu sou da boca Eu tenho uma moto e as novinhas Fure doidão! Eu tenho uma moto e as novinhas As novinhas aqui do rock Elas? Elas me adoram As novinhas aqui do rock Elas me adoram Vem-se embora Vem-se embora Que que hoje é que você e compra Seguro o rucho com o preso Com todo o vapor Pai garota por posuda Mexe, mexe meu amo Vem-se com o compressor Com todo o vapor Pai garota por posuda Mexe, mexe沒有 amor Mexe, 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 mexe mais É rock doido! Mix Vem-se com o Iago! Eu puli ela uma vez, sou uma vez, ela se apaixonou por mim Em cima da conversa, só de cacete, na grega, com palmas, é brisa que me vai Eu puli ela uma vez, sou uma vez, ela se apaixonou por mim Em cima da conversa, só de cacete, na grega, com palmas, é brisa que me vai E toma na batida, na batida, na batida, e vem ganhar no vinho Vem ganhar 442, vida arrasa Vida arrasa, vida arrasa Vida arrasa, vida arrasa Vida arrasa que ela quer e não nos deixa pra depois, a formação dos cria é 442 Vida arrasa que ela quer e não nos deixa pra depois, a formação dos cria é 442 IAGO! Vida arrasa Vida arrasa Vida arrasa Vida arrasa Vida arrasa iti arraso Vida arrasa If you a and going down If you a and going down If you a and going down Bay rock and sweaty arrasa Buenck De muita alegria O rock tá só começando Bebed Vai Me moeda, caralho Me moeda Me moeda Me moeda Me moeda Só quem tá solteiro Joga a manzinha pra cima Me bate na palma da mão, me bate na palma da mão, me bate na mão Quem tem amigo fiado dá um grito aí Quem tem amigo corno grita Bora e doida, bora e doida, bora e doida Iago Vamos lá Yeah, that's what I thought That's what I thought E eu não posso esquecer do meu grande motora Jean Um abraço pra você Toda a galera aqui com a gente Meu grande amigo Henrique Ele e todos os amigos aí O Augusto também tá indoidando Vamos começar, Netinho Deixa o masculino, produção É a revolada dos cria E o Iago chegou Olá Tudo bem com vocês? Ah, espero que sim Deixa eu me apresentar Muito prazer Eu me chamo DJ Iago Mix DJ Iago Mix O astro O astro Aluma O DJ Que comanda A aparelhagem leita pelo público A mais linda da atualidade O Jota Som A majestosa Fênix do Marajó E a partir de agora Vamos juntos Viver uma experiência incrível Que vai ficar marcada Em nossas memórias Vocês estão prontos Mas antes Eu gostaria de testar A energia de vocês Quem tá feliz Bota a mãozinha pra cima Quem quer muito rock noido Aí bota a mãozinha em cima Em cima Em cima O meu show Vai começar É Avisa Que o Iago chegou Ou melhor Que o astro Chegou Daquele gentilho Que a gente faz Na Fênix do Marajó Eu gostaria Que todos vocês Aí Botassem as mãozinhas Pra cima E contassem Comigo Joga pra cima Chegou A majestosa Chegou A Majestosa chegou A Majestosa chegou É o Jotação chegando e dominando É a Majestosa chegando e dominando É o Jotação chegando e dominando É o Jotação! Vem comigo! 5... 4... 3.... 2.... 1.... E agora eu cheguei! Corajada de fogo! Joga lá pra cima! Joga lá pra cima! Joga lá pra cima! Joga a mozinha assim! E grita! E muda! Joga lá pra cima! Vamos lá! Ativei uma do Rex, pro Rock eu voltei! Ei, Iago Mix, me deixei da minha ex! Que ex? Que ex? Eu tô no Rock doido e esqueci da minha ex! Que ex? Que ex? Eu tô no Rock doido e esqueci da minha ex! Não me leva mal, não me leva mal Se ex fosse bom ainda era atual Não me leva mal, não me leva mal Se ex fosse bom ainda era atual Sou os cara doido, joga a mão e dá de sal! Sou os cara doido, joga a mão e dá de sal! Sou os cara doido, joga a mão e dá de sal! Sou os cara doido, joga a mão e dá de sal! Sou os cara doido e dá de sal! Sou os cara doido, joga a mão e dá de sal! Sou os cara doido, joga a mão e dá de sal! Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Todas viciadas sem parar O DJ Iago Mix e simular que é bigode Eu quero ouvir! Pode ir! A partir de agora é putaria no escuro A partir de agora é putaria no escuro Vem com a xarequinha, xarequinha, xarequinha Vem com a xarequinha, xarequinha, xarequinha Bota pra CIMA! Eu estou nas águas sagradas da ria Eu gosto pra mataram meu ler Eu quero desmiques O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé E a galera aqui do Camarote doido do Ceará Joga, 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 joga Joga, joga, joga Joga, joga, joga Cinco, quatro, três, dois Joga danadinha por veneno do Pará Joga danadinha por veneno do Pará Novinha tu sobe e desce em ticacica pra eu acompanhar Vai 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 Joga danadinha por veneno do Pará 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 Pra apanhar, vai, 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 vai Bora, Ronaldinho! E a Rondinho, moleque! Brota no meu setor, fuma do canque, puxa do lança Ela rebola na minha PT, pra mostrar como ela dança Já foi feito do que me dê, essa escuta nunca cansa Na sua vim curadora, ela é da cintura Brota no meu setor, fuma do canque, puxa do lança Ela rebola na minha PT, pra mostrar como ela dança Já foi feito do que me dê, essa escuta nunca cansa Na sua vim curadora, ela é da cintura Eu conheci uma menina assim, parecia também gostar de mim Até que eu conheci ela, melhor, comparando com a gente Bora, Macapá! Ai, ai, me iludir Achei que era CLT, ela trampa no privas Achei que era CLT, ela trampa no privas Achei que era CLT, ela trampa no privas Ai, ai, me iludir Achei que era CLT, ela trampa no privas É pra ela que vai Vai, Iago Mix, tá tocando É pra ela que vai, sua vida e curtição DJ Iago Mix, é o nome de emoção Já peguei o gude leigo e o jack de maçã A topa tá formada, eu vou curtir desde manhã Só tem moleque brabo, pura gestação DJ Iago Mix, é o nome de emoção É pra ela que vai, vai Vai, Iago Mix, tá tocando É pra ela que vai, é pra ela que vai Vai, vai Bora e doida! DJ Iago Mix, é o nome de emoção DJ Iago Mix, é o nome de emoção É o Halloween dos Crianças É o nome de emoção Escuta o ronco do foguete do bondidão Escuta o ronco do foguete do bondidão Escuta o ronco É DJ, moleque! Toma na batida, na batida, na batida Toma na batida, toma na batida E quem sabe vai cantar comigo assim, ó Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Canta aí, Macapá! Só dá pra saber se acontecer Eu quero ver vocês, vai! É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse, eu tinha feito antes No fundo, sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse, eu tinha feito antes No fundo, sempre fomos bons amantes Vamos lá! No fundo, sempre fomos bons amantes Deixa eu tocar mais uma pra vocês cantar, senhor! E eu bebi Não sou por causa de você Eu posso chorar Se eu chorei, me deu vontade de chorar Não vou pensando que ainda sou por você Se alguém falou Que andei mostrando seu retrato, sua conversa A sua vida quer saber Não me interessa Eu te segura Eu quero que você cante bem alto Eu quero que você cante bem forte Pra pessoa que te decepcionou Canta assim, eu quero ouvir você Segue a sua estrada Que eu Por que, Iago? Quando o amor acaba O coração sabe o caminho pra seguir Ei, vai, olha pra mim Estou precisando te falar Que outra pessoa não há Diz assim, ó Cheguei em casa um pouco mais tarde Foi só um drink lá no bar Esperando a chuva passar É a última vez Que me pego pensando em alguém Que não pensa em mim também Juro que eu vou te esquecer Diz É a última vez Desejo que isso acabe bem Eu fico sozinha também Esperando você me ligar Lix Vamo dançar Vamo dançar Vamo dançar Iago Quatro enganados Perdidos do mundo Você com ela Eu com ele E a gente querendo ficar junto Mas que pena que o amor Às vezes tem disso Você encontra sua cara a metade Só que ela já tá presa em outro compromisso E a gente se esconde pra se encontrar Pra dois sorridos tem que chorar Até quando, até quando, até quando O coração vai suportar Não consigo mais esconder Sentimento tá gritando Eu te amo Que eu te amo Você faz amor com ela aí Mas é em mim que tá pensando Porque eu te amo E você me ama o mesmo tanto Já tomado de gastado Você é maluco E bate Não O universo não quer Não bata de frente Nem sempre o que a gente quer É o melhor pra gente Tem ciclos que já se abrem se fechando Amores que duram uma vida e outros nenhum Tem gente que vive junto, se odiando Tem gente que se separou, se apagou Como é que é? Como é que é? Quem nunca falou Fica com Deus Querendo ficar Quem nunca falou A não se cuida Querendo cuidar do amor Quem nunca falou Só indo aqui Doido pra segurar Quem nunca falou Acabou Acabou Já acabando de chorar Quando o universo não quer Não bata de frente Nem sempre o que a gente quer É o melhor pra gente Iago Iago Joga lá pra cima Bota pra indoidá Bota pra indoidá Bota pra indoidá Bota pra indoidá Para a fortão Eu era uma menina E você não se importava Me achava nova Boba Que não ia dar Agora que perdi Você não para de olhar Agora tô em outra E pra você não, não, não dá É Tudo muda Tudo muda Dei a volta por cima Agora não, não dá Não, não dá É É Tudo muda Agora é você quem corre atrás Não, não, não dá Amor e doida Amor e doida Amor e doida Amor e doida Vem comigo, ó senhor São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amaram Alô de Gê Alô de Gê Alô de Gê Música Alô de Gê Induida 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 É o Halloween dos crias Manda Puro Desejo Nunes, Jens, Léo e David A nova onda do Pará Eu quero ver vocês assim, ó Cunhago da Fênix Jota Sol Pra sacudir Ok, vamos Três, dois, um Bota a pai doida Bota a pai doida Toma, bebê Gabo, Gabo Você vacilou Vai colher tudo que flamou Você me perdeu Bye, bye, meu amor Chegou a hora, eu aprendi Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar o meu papo Bora com o piloto Não joga de sorrir O que pensa que eu sou Se eu sou o que pensou Libera a francista Pra viver o seu Meu grande parceiro do DJ Bico Mix Ele já chama a alho no bico O que pensa que eu sou Libera a francista Pra viver o seu O astro Vamos, Iago, Iago, Iago Eu vivi, me entreguei Todo esse amor Que você vem dizer Que não me quer mais Não consigo esquecer Nossa última vez Foi real, juro que não sonhei Correndo ao passado pra buscar Eu lembro de cada parte de você Nesses beijos que eu viajei Ficou pra trás Eu lembro de cada... Isola logo essa tomada, DG Queria ainda cada vez mais Ficou pra trás Diga louco Diga sim Não me deixe falando Vamos curtir uma marcante, vamos! Diga por favor O quê? Qual o motivo Porque não quer mais O meu áudio Desfrunhado! Não vivo sem você Me sinto só Me sinto só E a gente já gravando o nosso CD ao vivo Aqui no Halloween dos Crias Aqui no Fortão Me sinto só Me sinto só Sem o seu amor E essa vai tocar! Mix Toqueado! Vamos assim, ó! Talvez você já saiba Que ainda aguardo lembranças De alguns momentos nossos Que estão dentro de mim Eu só te liguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou E aquele sentimento E aquele sentimento Orgulho de momento Para Ronaldinho Não eu vou nada Hoje é do Miguel aqui no Fortão Tem Iago Mix E tem Marcos Famozinho E muito mais! Vocês são nossos convidados! Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome em mim Tenho seu nome em mim Olha só, galera, já no telão O convite pra domingueira do Fortão Vocês vão gostar o Iago Mix Vocês vão gostar o Marcos Famozinho E vários DJs Hoje, domingão Aqui no Fortão Vocês são nossos convidados! Ainda tenho seu nome em mim É tão forte o sentimento que tenho por você Oh, yeah! Você é dona dos meus sonhos Fiquei imaginando a tua boca dizendo assim Vem pra mim Oh, oh, oh! Você parece criança Que precisa aprender O meu amor já foi fora A vida continua e eu vou vencer Já já meu parceiro DJ Lohan Quando você menos é Vai comandar as emoções Se você não se der A minha voz vai estar Olha os marcantes! Não adianta esconder Eu tô machucado hoje por você O meu coração é um menino que chora por dentro E as noites? Aquela noite de amor Ódio nos olhos A lei de amor Que na vida tudo passa Isso tudo passa Um, dois, um, dois, três, vai! Como é que você tá? Estou dividido Entre o meu amor E uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Vamos lá! Difícil é decidir Falou de Códio e Salles Um abraço! Que lembra dessa canção aqui, ó! Meu amor Não consigo esquecer de você Quando lembro do seu jeito lindo Diz assim Diz assim Era você a maqueta Agora a primeira vista Parece que foi tudo tão intenso Quero tanto te amar Não faz o que diz o seu telefone Eu preciso saber É o Iago Mix, papai! Criança perdida Eu vejo uma boca insensável Me fez cair em teus pés Combinou tua boca em minha boca Diz aí! Estou aqui e eu te peço Por que deve me ar Lábios tão vermelhos Lábios tão bonitos É o amor Eu não posso esquecer dos quadros E aí, Lohan, tudo certinho? Certinho! Eu não paro de pensar em você Eu não posso esquecer dos quadros O amor! O amor! O amor! Meu amor! Gente, já preparando minhas saideiras Vou deixar aqui com meu amigo DJ Lohan Ainda tem atração pra se apresentar aqui E logo mais a gente também vai estar lá no Casota Até o amanhecer Então Lohan Vai preparando aí, Murilo Após essa aqui você chega pra comandar As emoções aqui no Halloween dos Crianças Vai no caquiado, desguiado do Iago Vai no caquiado, desguiado A gente deixa o convite pra vocês A domigueira do Fortal, hoje domingão Com Iago Mix e Marcos Famozini Tocando juntinhos, lado a lado Fazendo muita onda Aqui no Fortal Bora no caquiado, bora no gingado Bora com o Iago Vai dançando, vai dançando Vai dançando, vai dançando Só um cuzão, só um cabelão Só um cuzão, só um cabelão Toma na pressão, toma de ladrão Toma na pressão, toma de ladrão O Iago Mix se lançando o caquiado O Iago Mix se lançando o caquiado Vai na partida, Lohan Toma, toma caquiado Toma, toma, toma caquiado Toma, toma, toma caquiado Recebam com muito carinho Toma, toma, toma caquiado